Oi meninas, tudo bom? Eis que chegou a tão temida semana do aniversário da Camila Então como a casa está cheia e tem gente saindo pelas gavetas Eu vim me esconder no prédio do Flamengo Já estava com saudade de ficar aqui Então tá bom Vou curtir um pouquinho a piscina aqui E eu já volto Deixa eu abrir um parênteses Que eu comecei uma dieta, estou até baixando de peso e tal Mas tem um Burger King aqui tão pertinho Que eu acho que vou dar uma passadinha lá Café da manhã tem que ser reforçado, né gente? Não tem problema Um hamburguinho em jejum Não, pior que porque é uma dieta tão certinha Jeju intermitente, proteína vegana A porra toda, mas... Deu vontade de comer um BK Burger King E lá vou eu Eu vou perder o trolley, eu vou perder o trolley, ai meu Deus Bom dia Bom dia Estou no trolley Gente, eu adoro o trolley, esse é o bondinho de Miami Beach Acho que eu nunca mostrei pra vocês Fiz a de graça Tem ar condicionado Só não tem wifi E ele vai me levar até o Burger King É um rolê bem bonitinho, gente, eu adoro Acho isso aqui Um mimo É mais um dos motivos porque eu queria morar aqui em Miami Beach Ai, bondinho é tudo de bom Eu acabei de descer do trolley, peguei uma caroninha rapidinho Não sei se deu pra ouvir quando eu falei ali dentro Mas o trolley é um transporte público daqui de Miami Beach E ele é gratuito E ele é maravilhoso Tem ar condicionado, banco de couro Bem confortável, só não tem wifi Mas também não dá pra ter tudo, né gente? E o BK já tá aqui na frente Só tem que atravessar essa quadra E ai eu chego lá E ai eu que dá pra ter tudo Deia E ai eu que eu já me lembro E ai eu pôr E ai eu que dá pra darmação Ei eu que eu queria Olá, bom dia. Vocês acham caramelo macchiato, por alguma forma? Só café negro ou frappé? Ok, então eu vou achar um frappé médio, caramelo ou qualquer coisa, e também o croissant com bacon, esegue e tea, sim, por favor. Obrigado. Burger King, Burger King, Burger King. Olha que bonitinho, tem estações ali para carregar o celular, para carregar o cebolê. Ai, estou com fome. Pronto, já pedi meu lancho. Ai, não cabe na minha cabeça. Pronto, melhor. Pronto, já pedi meu lancho. Deixa eu ver se estou com a coroa na cabeça. Acabou? Então tá bom isso aqui não. Deixa eu mostrar para vocês. Um frappuccino, acho que era, e um croissant. super saudável, justo na segunda-feira. Partiu, né, gente? Tá depois. Ainda falando sobre transporte público, eu estou no Metro Mover, que é como se fosse um metrozinho, bem pequenininho, só tem um vagão, e ele recorre por Miami e Miami Downtown, alguns bairros aqui de Miami Central, que eu estou vendo. Downtown, Brickle, bem bonitinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu já desço aqui porque eu não tenho a menor ideia de onde o metrô está indo. É a primeira vez que eu peguei ele e, bom, pelo menos economizei alguns minutos caminhando. Mas, gente, transporte gratuito, o Miami é tudo de bom. Então, mudança de cenário, estou em casa agora, já voltei para casa. Aconteceu que no meio do caminho do meu rolê em Miami, era o horário da minha sessão de terapia e eu esqueci completamente. Então, passei uma hora com a tela do celular ligado e eu já estava usando o GPS para me localizar por lá. Acabei ficando sem bateria, vim direto para casa, almocei, estou lavando roupa e eu falei para vocês que eu estou de dieta. Eu estou de dieta mesmo, eu quebrei a dieta hoje no Burger King, mas, ó, é isso que eu estou comendo. Vegetais, verdurinhas, só ia quiabo com tomate, cebola e pimentão. Meu apartamento é lindo, eu já estou em casa, a roupa que eu estava vestindo foi para lavar. Agora, eu estou indo tomar um banho, amanhã chega a minha cama da IKEA. Estou empolgada, mas, graças a Deus, último dia dormindo no chão. Amanhã chega a minha caminha. Então, tá bom, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve, manda um beijo, compartilha e comenta. Tchau! Tchau!